Você já conheceu pessoas que tiveram um grande crescimento, um grande crescimento profissional, um grande crescimento financeiro, um grande crescimento em termos de respeitabilidade, de confiança dos outros, mas de repente alguma coisa aconteceu e eles despencaram, despencaram na credibilidade, despencaram financeiramente, despencaram nos seus negócios, despencaram em tudo. Você já viu situações assim? Pois é, mais difícil do que crescer, às vezes é permanecer lá em cima. E hoje eu quero te dar uma dica para que isso não aconteça com você, para que você cresça e quando crescer, permaneça crescendo, permaneça avançando e não tenha uma queda, uma fragilidade generalizada em áreas que você já tinha vencido. Fique comigo até o final do vídeo. Por hora, se inscreve no canal, toca no sininho para todo dia ser lembrado de um vídeo novo e vamos caminhar diariamente pensando na palavra de Deus. Hoje, quero ler com você provérbios no capítulo 18, no versículo 12, diz assim, Antes da sua queda, o coração do homem se invaidece, mas a humildade antecede a honra. De que trata esse texto bíblico? Ele fala de pessoas que atingiram etapas, de pessoas que conquistaram novos horizontes, de pessoas que venceram, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas vitoriosas. E ele começa, então, a tratar da realidade dessas pessoas. E ele começa a falar, olha, antes da sua queda, acontece uma coisa normalmente. Antes dessa pessoa cair financeiramente, antes dela cair moralmente, antes dela cair espiritualmente, antes dela cair na sua forma de tratar as pessoas, antes dela cair na sua maturidade, antes disso tudo acontecer, é normal que aconteça uma coisa. E qual é a coisa? O texto diz assim, Antes da sua queda, o coração do homem se invaidece. O que esse texto de provérbios está dizendo? Que, quando a pessoa atinge objetivos, atinge conquistas, não é incomum que o seu coração seja apresentado à vaidade. Não é incomum que o seu coração seja desafiado quanto à humildade. Não é incomum que a pessoa, ao receber aplauso de um, aplauso de outro, elogio aqui, elogio ali, ele chega para comprar um carro, porque ele está com dinheiro agora, todo mundo chama de doutor, muito, ou o senhor quer um cappuccino, ou o senhor quer um café, senta aqui, o ar-condicionado está bom. Quando a pessoa começa a ser tratada de uma maneira que ela nunca tinha sido, sabe, aquela pessoa, ela começa a ser convidada, pô, eu faço questão da sua presença no meu casamento, na minha festa, na minha inauguração. Então ela começa a desfrutar de um reconhecimento, de convites, sabe, começa a ganhar presentes bons, porque ela agora é uma pessoa vitoriosa, então alguém começa a dar para ela também um presente bacana e tudo. Quando isso tudo acontece, é um grande teste para o coração, porque a pessoa começa a ter a possibilidade de achar que é merecedor disso tudo, e que as pessoas não estão fazendo mais do que a obrigação de reconhecer sua grandeza, seus feitos, suas conquistas. E isso faz com que a gente não perceba que junto com as conquistas tivemos perdas. Às vezes, uma pessoa teve uma conquista financeira muito legal, ela só não percebeu que ela está diabética. Por quê? Porque para atingir esse resultado financeiro, às vezes, às vezes, nem sempre, às vezes, ela negociou saúde. Às vezes, a pessoa, ela atingiu uma ascensão profissional, só que ela perdeu a família. E ela não percebe que essa quebra de relacionamento em casa, entre a pessoa, seus filhos, entre o marido, a esposa, entre os filhos com os pais, que essa coisa toda tem a ver com os objetivos traçados na sua ascensão profissional. Enfim, quando a gente começa a ter conquistas em cima de conquistas, é muito comum que não se perceba que nós continuamos carentes de muita coisa, frágeis em muita coisa, limitados em muita coisa, necessitados da misericórdia de Deus para cada coisa. E que o fato de termos progredido financeiramente, profissionalmente, em visibilidade, em fama, isso não faz de nós pessoas invulneráveis, pessoas completamente fortes em si mesmas. Não. Nós não temos o domínio do amanhã. Nós não sabemos o que será do amanhã. Eu conheço o bilionário que falhou. Eu conheço o dono. Eu conheço a história de dono do até o mais famoso do Brasil, que quebrou. Eu conheço a história de bilionário, bilionário, que hoje vive uma vida, não vou dizer que ficou pobre, pelo menos eu não conheço nenhum que ficou totalmente pobre, mas uma vida, para os seus padrões, é pobre. Para os seus padrões é pobre. E eu conheço gente que estava ganhando dinheiro à berça, comprando apartamento, comprou cinco, seis, dez imóveis e perdeu tudo. Conheço vários casos. Então, o que vem de alerta nesse texto? Que quando uma pessoa começa a dar sinais de vaidade, é bem possível que daqui a pouco ela vai dar sinais de queda na sua carreira, na sua vida profissional, na sua vida financeira, queda moral, queda afetiva, queda na família, queda espiritual. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que se policiar. Sabe? Eu, quando fui à casa aonde eu nasci, há poucos anos atrás, eu fui à cidade onde eu nasci, Taubaté, e me levaram na casa onde eu nasci. e eu não sabia que a casa estava do mesmo jeitinho. E quando eu olhei aquela casa tão simples, tão simples, nos fundos de uma igreja, onde eu nasci, eu falei, poxa, quanta coisa eu tenho, quanta coisa eu vivo hoje. E olha de onde eu saí. Dessa casinha, desse puxadinho nos fundos de uma igreja. É tão importante a gente saber que Deus foi bom com a gente, que Deus nos abençoou, e que a Ele deve ser dada a glória e a honra, porque se a gente progrediu em alguma coisa, o Senhor nos abençoou. Mas é bom lembrar de onde a gente veio, para a gente ter gratidão, e não arrogância. Quando você cresce, você pode ter dois sentimentos, ou gratidão a quem te ajudou, e a Deus, ou arrogância, achando que você que fez, e que você que é merecedor. Qual a sua escolha? Não permita a queda na sua vida, não. Suba, 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 e continue subindo. E a cada subida, valorize aquele que está acima de você, o eterno Deus. Que Deus te abençoe. Copia o link desse vídeo, manda para os seus amigos todos, vai ter muita gente abençoada por esse vídeo. Eu conto com você.